Bom galera, essa saída do Vitor Roque, esse empréstimo do Vitor Roque para o Betis, eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu para o Vitor Roque por dois motivos. Primeiramente, o Vitor Roque não teve uma passagem boa no Barcelona, pelo que eu vi aqui na La Liga, ele teve 14 jogos e 2 gols. Então, um número muito baixo de partidas, então mostra que o Barcelona não teve a mínima vontade de querer usar ele da melhor maneira possível. Pagou razoavelmente caro por ele e não usou o melhor do Vitor Roque. O Barcelona, vamos ser bem sinceros, nesses últimos anos já passa longe de ser aquele Barcelona de Messi, de 10 anos atrás, de 12 anos atrás, que era um time maço, até o time dos anos 90 mesmo, que era um time muito bom e hoje virou um time, vamos falar a verdade, um time bem mediano. Hoje o Real Madrid domina completamente o cenário na Espanha, hoje o Barcelona virou um time muito similar ao Atlético de Madrid em relação a nível. Até aproveitando, peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo com todo mundo e ajudar o nosso trabalho através da chave PIX, está aqui na descrição, qualquer valor é bem-vindo. Então, o Vitor Roque hoje tem que agradecer por ir para o Betts, que é uma equipe bem legal, uma equipe boa, deve jogar a Liga Conferência, Liga Europa, sei lá, alguma coisa desse tipo. Eu acho que a Liga Conferência é um time muito bom, um time bem tradicional, um time que já teve o Denilson, é um time que ele vai poder jogar muito bem, ele vai jogar com muito mais frequência, ele vai poder marcar uma boa quantidade de gols e se eu fosse ele, sinceramente, se eu jogasse bem, jogasse um futebol legal mesmo no Betts, na hora que tivesse que voltar para o Barcelona, eu chegava no Betts e falava, né, fazer de tudo para o Betts contratar ele e deixar muito claro que não quer jogar no Barcelona, né, porque o Barcelona hoje é um time que tem detonado muitos jogadores de futebol, essa é a verdade, né, o Gudogan foi para o Barcelona, pô, teve um ano praticamente perdido e aí voltou para o Manchester City. Então é um time que se transformou só numa camisa, mas que não tem mais aquele valor que nem antigamente, né, ao contrário do Real Madrid, que ainda continua sendo uma potência, é um time muito forte, time que ganha tudo, o Barcelona hoje não ganha mais praticamente nada, é um time que ficou aí num nível muito baixo, né, muito parecido com algumas equipes de outros locais, outros lugares do futebol europeu, que nem o Milan, né, o Milan também passou por isso durante muito tempo, ainda passa, né, ganhou o campeonato italiano, mas ainda não é aquela equipe forte dos anos 80, 90, que ganhava uma pá de títulos. Então o Barcelona é um time bem fraco, um time tem aí Lewandowski, alguns jogadores interessantes, mas passa longe de ser um time muito forte. Agora tem aí um menino bom, né, tem o Lamine Amal, jogador muito novo, está tendo bastante oportunidade, eu não sei porque o Vitor Roque não teve, aí muitas pessoas podem falar que o Vitor Roque não é tão bom que o Lamine Amal, concordo, mas eu acho que faltou um pouco de tentativa também para o Barcelona, eu acho que faltou uma tentativa maior para o Vitor Roque, eu acho que ele poderia ter jogado mais, ele poderia ter tido mais minutos nas suas partidas, marcou poucos gols, dois gols só, uma média baixíssima, né, muito um gol a cada sete partidas da Liga, muitos jogos como reserva, então não teve a oportunidade que merecia, então fez muito bem, eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu para o Vitor Roque mesmo, foi ter ido para o Betis, eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu, ele vai jogar uma temporada inteira, vai jogar aí por uma equipe bem legal da Espanha, uma equipe que luta por uma vaga de Liga Conferência, talvez essa temporada, né, para ficar aí entre os sete primeiros, talvez, seria os sete primeiros, não sei se a vaga, eu sei que os quatro primeiros ficam com a vaga da UEFA Champions League, acredito que dois fiquem com a vaga da Europa e uma com a Liga Conferência ou até o oitavo, não tenho certeza, mas o Betis sim tem condições de lutar para ficar aí no G6, tentar uma vaga de Liga Europa, então eu acho bem legal, para ele vai ser legal jogar a Copa do Rei, eu não sei contra quem o Betis vai jogar, mas vai jogar a Copa do Rei, vai jogar a Liga Conferência, possivelmente, vai jogar o Campeonato Espanhol, vai poder marcar, tem uma média de gols muito melhor do que ele teria aí no Barcelona, com certeza, ele não ia ser aproveitado, então foi a melhor coisa que aconteceu para o Vitor Roque, sinceramente, foi a melhor coisa, eu acho que o Barcelona não está interessado mesmo de dar a oportunidade para o Vitor Roque, muito ruim para ele mesmo, essa situação, mexe um pouco com o piso cológico dele, mas se aconteceu, ele está no Betis agora, está tudo certo, o importante é que ele vai ter a oportunidade correta, ele vai conseguir jogar bem aí, se ele tiver uma média de meio gol partida, já vai ser algo muito bom, ele vai ter aí pelo menos mais uns 20, 22 gols na temporada, isso vai fazer muito bem, para ele é muito novo, ele tem aí praticamente a mesma idade do Henrique, se não me engano tem 19, 20 anos, muito novo, muito forte, jogou muito bem no Atlético Paranaense, mas ele já não está indo bem no Barcelona, é outra situação, é outro futebol, é isso que a gente tem que aprender, quanto mais tempo está passando, mas o futebol brasileiro está se desvinculando do futebol europeu, hoje o futebol brasileiro tem um nível muito mais fraco, a gente fica bravo comigo quando eu falo, mas hoje o futebol brasileiro tem o nível do futebol saudita, praticamente, é um nível bem abaixo do nível europeu, é lógico que o Cristiano Ronaldo está marcando muito gol no saudita, porque o nível é muito mais baixo, isso aí ajuda bastante, é a mesma coisa o Messi na MLS, que ainda é mais fraco, na minha opinião, do que o saudita e o brasileiro, então esses jogadores vão sobressair, mas o futebol europeu não tem para ninguém, futebol espanhol, italiano, português, alemão, inglês, níveis altíssimos, e é lógico que a situação é completamente diferente, fica muito mais difícil você conseguir marcar a quantidade de gols que você marcava no Brasil, então eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu com o Vitor Roque, ele vai conseguir se dar muito bem aí no Betis, até dei uma olhadinha aqui, Barcelona detona Vitor Roque, no sentido de que eu vi isso aqui numa notícia, e o empresta para o Betis, após oito meses deixar o furacão, então há oito meses atrás ele estava no Atlético Paranaense, olha só a situação, eu acho que esperou fazer os 18 anos, não tenho certeza, até ele é muito novo, muito novo, deve ter 18, 19 anos no máximo, e o Betis até o momento na La Liga tem dois jogos, na La Liga já é com dois empates, então já não começou tão bem assim, precisa melhorar, precisa ganhar, porque senão vai acabar ficando aí fora desse G8, G7 que eu falei agora há pouco, que é talvez o objetivo do Betis, a vaga da Liga Conferência, da próxima Liga Europa, ou até quem sabe uma Liga dos Campeões, que é muito mais difícil, porque apesar de tudo hoje o Real Madrid domina, tem o Atlético de Madrid, hoje o Barcelona para mim é a terceira equipe do cenário espanhol, essa é a verdade, talvez, por que não, o Betis pode tentar aí uma quarta, tem o Girona, também que foi muito bem na temporada passada, que vai jogar Liga dos Campeões, mas a gente não sabe como é que vai ser o Girona nessa temporada, então quem sabe o Betis pode surpreender com alguma coisa, o Vitor Roque aparecer, então para mim, para fechar o vídeo, o Vitor Roque foi a melhor coisa que aconteceu, foi o Vitor Roque para o Betis, sair desse Barcelona zoado, e jogar num Betis bem bacana, time com menos responsabilidade, ele pode mostrar aí o valor dele, beleza? Então, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo aí com todo mundo, e ajude o nosso trabalho, através da chave PIX, está aqui na descrição, qualquer valor é bem-vindo, e muito obrigado aí a quem ajuda já o nosso trabalho, tá bom? Até a próxima e valeu!